Elas quer postar no Facebook que for gol com nóis Que tirou de giro a seiscentas e passou veloz Que no Guarujá tava de jet na beira do mar E o que nóis folga, onde vai, os tentam de chegar Elas pede grana e ganha, tá tão sem limite E depois de gastar tudo é love na suíte Elas não resistem, não conseguem segurar Espanha pra geral que o nosso bonde é classe A Espanha pra geral que o nosso bonde é classe A Temperatura passando de trinta e cinco graus E eu tô no toque do covete, o sítio do litoral Água de coque black lembrou pra ficar legal É de costume elas pedem datar com o pessoal Pois afinal eu sei que alagamou no meu estilo Maloca vagabundo, nato garoto sem juízo A procura de uma aventura ou de mais um rolê Nós tá no corre atrás do luxo sem desmerecer No JB de ponta a ponta na mil cilindrada Eu tenho orgulho de dizer que vim dessa quebrada Não pega nada uma noite com as bandidoiçada É só mirar que elas vem jogar na nossa cara Um fim de semana exclusivo pra tirar lazer Se tá com grana gasta tudo sem querer saber Nós tá chegando na balada pronto pra dizer E aí garçom, pode descer O uísque no copo pronto, drink preparado Antes era bota, mas hoje quer tá do lado Pousada nos kits que os garoto tão trajado De carro portado, filmado e rebaixado Mas tá levando a vida como a gente sempre quis Quem é das antigas sabe da onde eu vim Virei MC, agora eu vou até o fim Desacreditado, seguro o Rafemeski Um fim de semana exclusivo pra tirar lazer Se tá com grana torra tudo sem querer saber Nós tá chegando na balada pronto pra dizer E aí garçom, pode descer E aí garçom, pode descer Chama as bandida que elas vêm Montar na 1100, Corolla, Mercedes-Benz Eu sei que tu quer meu bem Sente a adrenalina Do camarão, do azira Da pista de duas rodas Vou entrar no caso da vida E meu bonde é enjoado Tigre se não está pesado Desfrutando do poder De vários cartão clonado Na firma tirando onda Querendo se envolver Conhecer os pig boba Criado no JB Caser no fim de semana Piatis é confirmado Juante, o Douty e a Bana Assim nós tá preparado Pra chegar no baile funk Tocando um importado Passando de R em 1 De cavalo envelopado As piranha se derrete Quando ganha que nós tá No camarim da balada Jogando nota pro ar O Black mandei buscar Achando vou estourar Quando vir a José Cuevo As bandida vão chegar Chama as bandida que elas vêm Montar na 1100 Corolla, Mercedes-Benz Eu sei que tu quer meu bem Sente a adrenalina Do camarão, do azira Da pista de duas rodas Comentário pras amigas Chama as bandida que elas vêm Montar na 1100 Corolla, Mercedes-Benz Corolla, Mercedes-Benz Eu sei que tu quer meu bem Sente a adrenalina Do camarão, do azira Da pista de duas rodas Comentário pras amigas Ela é famosa, tem o dom Faz tabaco uma peneira É bandida sedutora O pesadelo da presa E pra quem desacredita Oh, o Rafa relata Os crimes que ela comete Cansou de fazer piada É destaque na quebrada Por nunca ter dado falha O vermelho que ela usa É do sangue da patada O preto é o mistério Quer saber, não sabe nada Com o marido que ela tem Se tornou bisse com pata Sabe chegar na parada Domina a situação Vive furando blindado Gosta de escudibuzão De patrão, ela é patroa Cujo nome eu vou falar A elequina tá na cena Eu quero ver tu segurar É ratatatatá A elequina tá na cena Eu quero ver tu segurar